Música Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje eu vou te dar todas as dúvidas de vocês sobre os eventos internacionais que a Riot anunciou para 2017 É isso mesmo, se você está em algum bunker, está em coma, está dormindo faz uns dias, você não viu essas notícias? Então acorda aí velho, porque a Riot anunciou os dois eventos internacionais em 2017 O Mid-Season Invitational e o Mundial O Mid-Season Invitational será feito aqui na nossa terra, será feito no Brasil e o Mundial foi anunciado na China Nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho para vocês, tirar dúvidas de todo mundo sobre o que é o Mid-Season Invitational Sobre como vai funcionar o Mid-Season Invitational, porque tem coisas novas, regras novas E onde acontecerá e quando você poderá comprar os ingressos, beleza? Então bora que bora Primeiramente vamos começar explicando o que é o Mid-Season Invitational O Mid-Season Invitational é um campeonato invitacional de meio de temporada Que acontece ao final do primeiro split de todas as regiões, o calendário é bem parecido Então os times campeões das principais regiões são chamados e tem a chance de participar do Mid-Season Invitational Então como os times campeões vão fazer para se classificar para o Mid-Season Invitational? As regras mudaram bastante, esse ano então nós temos três times ou três regiões diretamente invitadas para o Mid-Season Invitational São elas, Coreia, China e Europa Essas três regiões, o campeão de cada região do primeiro split vai direto para o Mid-Season Invitational 2017, beleza? As outras três vagas, lembrando que o Mid-Season Invitational é composto por seis times, de seis regiões diferentes As outras três vagas vão ser disputadas por mais dez regiões diferentes Esse ano não existe mais International Wildcard Ele dará lugar à fase de entrada Essa fase de entrada é o novo International Wildcard Ela vai conter as oito regiões que antigamente participavam do International Wildcard Mais o NA e a LMS Então portanto, dez regiões Brasil, comunidades dos estados independentes, sei ou a Rússia ali que o pessoal chama Japão, a LAN, LAS, NA, Oceania, Sudeste Asiático e Turquia Essas são as dez regiões que participaram da fase de entrada para tentar classificar para o Mid-Season Invitational Ou seja, somente três vagas para essas dez regiões Só lembrando que essa fase de entrada já é considerada o Mid-Season Invitational Então tudo, fase de entrada, fase de grupos e fase eliminatória É o Mid-Season Invitational 2017 Explicado então o que é o Mid-Season Invitational e quais regiões participaram do Mid-Season Invitational Vou tentar mostrar para vocês agora um pouquinho de como as equipes farão para chegar nessas três vagas O NA e a LMS já estão classificados para uma espécie de final São as regiões Major que já estão um passo à frente As outras oito regiões que sobraram vão ser divididas em dois grupos Cada grupo com quatro times Esses grupos vão ter um campeão Vão ser todos contra todos, ida e volta em melhor de um O campeão do grupo A e o campeão do grupo B vão enfrentar NA e LMS Isso será em um sorteio Então nós teremos um jogo supostamente NA contra campeão do grupo A E LMS contra campeão do grupo B Certo? Os dois vencedores desses confrontos estão automaticamente classificados para o Mid-Season Invitational 2017 Então vamos supor que ganhou NA e LMS aqui Então NA classifica, LMS também classifica Os dois perdedores vão se enfrentar para ver e decidir a última vaga para o Mid-Season Invitational Então as chances dos times Wild Cards continuam praticamente as mesmas Você tem que ser um time muito competente E um time muito bom para realmente se classificar para o Mid-Season Invitational Bom, então falei o que é o Mid-Season Invitational Quais regiões compõem o Mid-Season Invitational E como faz para classificar para o Mid-Season Invitational Agora vamos falar um pouquinho sobre onde no Brasil vai acontecer esse Mid-Season Invitational E se você vai poder assistir de perto os seus ídolos e tudo mais A fase de entrada, galera, vai acontecer em São Paulo dos dias 28 de abril aos dias 6 de maio Nos estúdios do CBLOL Nos estúdios da Riot Game Os mesmos estúdios onde são transmitidas as partidas do CBLOL Grande ponto A fase de entrada terá venda de ingresso Você poderá acompanhar as 10 regiões disputando as 3 vagas para o Mid-Season Invitational Aqui em São Paulo, lá nos estúdios do CBLOL Pois os ingressos começaram a ser vendidos Bom, com os times classificados, as 6 regiões, os 6 times classificados Nós começamos o MSI dia 10 de maio Do dia 10 ao dia 14 será a fase de grupos no Rio de Janeiro Na ex-Arena Rio ou Rio Arena, como vocês quiserem chamar aí Do dia 10 ao dia 14 de maio, então, fase de grupos E na outra semana, dos dias 19 ao dia 21 de maio Toda a fase é eliminatória e a grande final também na ex-Rio Arena no Rio de Janeiro E claro, também terá venda de ingressos para tanto fase de grupos Quanto fase eliminatória para a ex-Rio Arena aí no Rio de Janeiro Para todo mundo poder acompanhar o Mid-Season Invitational de perto Esse ano aqui no Brasil Bom, então explicado O que é o MSI 2017? Como funciona? Quais são as regiões? Como que faz para classificar? Que não existe mais wildcard? Onde vai acontecer? Falta somente saber Tixinha, como é que eu compro o meu ingresso? Ah, meu Deus, quando é que começa a venda? Eu quero ir, eu quero assistir com todo mundo Vamos lá, galera Foi anunciado hoje Os ingressos serão vendidos a partir do dia 20 de fevereiro 20 desse mês A 1 hora da tarde pelo site da Live Pass Ah, minha Tixinha, será que vai ser caro? Será que não vai ser? Galera, é um evento internacional e o preço Eu achei muito, muito tranquilo por ser um evento internacional desse porte Quem sabe você não vai estar assistindo o Faker de perto Ou a Cloud9, um time que você goste Ou qualquer outro time que venha aí participar da LMS Que você sempre acompanhou esses caras Vamos lá Em São Paulo, para a fase de entrada nos estúdios do CBLOL O valor é único para os dias que você quiser Lembrando que é o valor individual por dia De R$80, porém, estudante paga meia Como sempre, é lei e etc, etc Então R$80 é o valor da inteira Para a fase de entrada no estúdio em São Paulo A fase de grupos do dia 10 ao dia 14 de maio Vai ser R$80 Então a fase de grupos do dia 10 ao dia 14 de maio R$80 também lá na Ex Arena Rio, no Rio de Janeiro Dos dias 19 a 20 de maio Que é a fase eliminatória, já os playoffs lá na Ex Arena Rio também Vai custar R$100 E a grande final, se você quiser já comprar, garantir A partir do dia 20, já compra o seu ingresso Para assistir a grande final no Rio de Janeiro Vai custar R$140 Lembrando que todos esses valores Têm direito a meia entrada por lei Pelo site LivePass Então a partir do dia 20, 1 da tarde No LivePass você pode comprar Todos os ingressos para o dia que você quiser Para assistir tanto a fase de entrada Que é a fase que vai dar 3 óbvias para o MSI Quanto a fase de grupos e a fase eliminatória Do Meet Season Invitation no 2017 Só lembrando também, galera Que agora o Meet Season Invitation no 2017 Ele vai dar um bônus ainda melhor Para as regiões antigas Wild Cards As 8 regiões ali Brasil, Sei, Japão, Lan, Las, Oceania Sudeste Asiásico e Turquia Essas 8 regiões Elas têm a chance de ter um CID a mais no Mundial O que isso implica? Vamos lá As 4 regiões que ficarem top 4 no MSI Elas têm CID 1 no Mundial Ou seja, cabeça de chave no Mundial Então vamos supor que o Brasil chegue Vá para a MSI 2017 E fique top 4 O Brasil vai ter duas vagas para o Mundial Uma direto O campeão do CBLOL Do segundo espírito do CBLOL Vai direto para o Mundial Como cabeça de chave de um dos grupos E o segundo colocado Vai participar da nova fase de entrada Para o Mundial 2017 Que é o novo Wild Card Como eu já expliquei para vocês Que não existe mais Wild Card Agora tudo fase de entrada Porém, vamos supor que o Brasil Não consiga ficar no top 4 Do Mid-Season Invitational Esse ano eles implementaram Uma nova regra Ou seja, dessas 8 regiões A melhor região Você só precisa ser melhor Que essas 8 regiões Só precisa ser melhor Vamos supor que o Brasil Fique em sexto Mas seja, o único time Classificou para o Mid-Season Invitational Junto com o NA e a LMS Então o Brasil Foi a melhor região Das 8 Ficou na frente das 8 Na classificação As outras 7, no caso Perderam na fase de entradas E o Brasil Classificou para A fase de grupos do MSI Portanto Como o Brasil foi o melhor Ele ganha O seed a mais Para o Mundial também Então esse ano Tecnicamente Ficou mais fácil De ter dois times No Mundial Por isso É muito importante A participação do time brasileiro No MSI 2017 É muito importante Que ele seja No mínimo O melhor Dessas 8 regiões Porque aí O campeão No segundo split do CBLOL Vai direto para o Mundial E o segundo colocado Do segundo split do CBLOL Ele vai participar Da fase de entrada Do Mundial 2017 Que é O Wild Card Aí sim Nós podemos ter dois times Na fase de grupos Do Mundial 2017 Bom galera Eu espero que vocês tenham entendido Eu espero que eu tenha Sanado todas as dúvidas De vocês Para o MSI Qualquer dúvida Que vocês tiverem Volta um pouco no vídeo Que eu tenho certeza Que eu expliquei A maneira como os times Classificam Lembrando São sempre os campeões Do primeiro split Que participam Dessas disputas Tanto Fase De entrada Quanto os campeões Que já vão direto São as três regiões Majors Aí Que vem como Coreia, China E Europa No momento Beleza? Então é isso Muito, muito obrigado Qualquer outra dúvida Deixa aí nos comentários Que eu posso estar respondendo Para vocês Deixa aquele like Se inscreve no canal E a gente se vê No próximo vídeo Fui!